Galera, tá tendo até fralda na Black Friday, cara, o link tá aí na descrição, ó, já manda esse vídeo pro papai e pra mamãe aí, ó, pra poder já aproveitar fralda também com desconto, hein, muita promoção boa, o link tá aí na descrição, não deixa passar essa oportunidade, bastante promoção, 140 fraldas da Huggies, né, fraldas Supreme, modelo Care XXG, de 14 a 18kg, gente, olha só que bacana, bastante fralda aí pra vocês já acessarem aí o link na descrição, promoção de Black Friday, já vai compartilhando com a galera, que realmente tá muito bom, viu, até fralda já aí em promoção de Black, rapaziada, vou jogar o link pra vocês aí no chat aí, pra quem estiver pesquisando fralda, tem link aí no chat pra vocês, ó, fralda em promoção, pô, isso aqui é muito bom, rapaziada, vocês já pegaram o que nessa Black? joga aí nos comentários aí no chat aí, o que que vocês já compraram nessa Black, o que que vocês estão pensando em comprar, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma pesquisada, pra ver se tá tendo promoção ou não, pra ver se tá tendo desconto ou não, ó, o link da fralda tá aí na descrição, rapaziada, só acessar o link aí na descrição pra vocês, no chat, que já tem o link da fralda aí pra vocês aproveitarem, tá? tá? Não deixa eu passar essa oportunidade não, lembrando que é cento, cento e quarenta fraldas, hein, não é pouca coisa, não é pouquinha coisa, tá? Bem legal aí, a gente tá conseguindo achar umas promoções bem legais, essa daqui é uma promoção bem bacana, viu galera, já dá pra aproveitar aí, pra quem tava querendo, ó, oportunidade única, hein? E aí